E aí, senhora, o que a senhora faz aí? Eu sou voluntária aqui no Enegote, às quarta-feira, de manhã ou à tarde. A gente revesa, né, para atender todos os pacientes aqui, para não ficar só de manhã, né, então a gente vem à tarde também para a gente trazer um pouco de alegria, né, é um prazer, levar o estilo, né, para as mulheres que estão aqui fazendo quimioterapia. Então a gente é final de ano e festa, então vamos trazer coisas de alegria para as mulheres que estão aqui internadas. E a gente tem aqui esse projeto, quem quiser doar biju, maquiagem. Mas esse é só final de ano? Não, todas as quatro aqui no Enegote, no terceiro andar, na área da quimioterapia. A gente vai se ensinando. Estamos aí com esse projeto de levar o vestido para as mulheres pacientes aqui, maquiagem, e lenças, e elas ficam todas felizes e agradecidas. Vamos levar um pouco de esperança. A senhora já teve problema também? Eu também, sou paciente aqui também, sou, estou em tratamento. E a gente tem que levantar o astral, não deixar, né, abater por causa de uma doença, não morrer de outra coisa, não de câncer. Então a gente tem que ter esperança, fé em Deus, que não passa, nada é eterno. E vamos ser voluntário, não ajudar e levar o vestido, porque a gente tem que estar triste, abatida. Então a gente está aqui para dar um pouco de alegria, de esperança. E elas ficam muito felizes, agradecidas. Quem quiser fazer a doação, o seu telefone é esse que está aqui? É, o telefone é esse que está aí, 98839574. Qualquer tipo de doação? Qualquer tipo. Eu já teria lenços, maquiagem, boina, lenta, arrozona, chapéuzinhos, enfim. Obrigado.